Transamérica, no ar, Transamérica Making Off. A partir de agora, você vai conhecer como foram feitas as novas vinhetas de identificação da Rede Transamérica. Diferente de outras emissoras, a Transamérica produziu suas novas vinhetas aqui mesmo no Brasil, em São Paulo, no nosso estúdio Som e Imagem. Foram utilizados equipamentos de gravação, montagem e masterização de última geração. Iguais aos equipamentos usados nos estúdios de cinema americanos. Os mesmos softwares e computadores usados, por exemplo, na Universal Studios para sonorizar filmes como Jurassic Park e Alien 3. Mais de 200 efeitos sonoros foram pesquisados e selecionados. E mais de 100 timbres de diferentes instrumentos musicais foram utilizados. Você vai conhecer agora como foi feito esse trabalho. Nós estamos no nosso estúdio, ao lado do maestro Eduardo Souza, que foi responsável pela criação e realização dessas vinhetas para a Transamérica. Dudu, como é que foi esse trabalho para a Transamérica? Bem, vale a pena a gente destacar, Lula, que esse trabalho foi feito com exclusividade para a Transamérica. O que acontece normalmente é o seguinte, né, existem lá nos Estados Unidos uma porção de empresas que fazem vinhetas para a rádio. Eles sempre deixam a mesma estrutura musical e o que acaba mudando são as vozes, ou seja, o canto com o nome da emissora, né. O que aconteceu com a Transamérica foi o seguinte, quer dizer, foram feitas vinhetas especiais para a Transamérica. Primeiro, o maestro cria os temas musicais no piano. Foram criados três temas, que são esses daqui. Depois de criados os temas, foram gravados os vocais em vinte e quatro canais, todos separados. Cada canal, uma voz. Por exemplo, canal um. Transamérica! Canal dois. Transamérica! Canal três. Transamérica! E assim por diante. Depois de gravados, os canais são mixados. E o resultado é esse aqui. Transamérica! Transamérica! Depois de prontas as vozes, o maestro partiu para a pesquisa de novos sons, timbres e efeitos sonoros. Vale a pena dizer o seguinte, né, muitas vezes um pequeno som, uma nota musical, foi composta por dois, três ou até quatro efeitos sonoros juntos. Tudo isso é feito em equipamentos que digitalizam o som, que transformam os sons em linguagem de computador. Depois da gente criar os timbres, né, ficou faltando a criação das bases musicais para os vinhentos. Aí nessa altura do campeonato, a gente procurou fazer uma coisa bem maluca, né, parecido com o que a Transamérica faz durante todo o dia. E aí é que foi que entrou os barulhos de serra elétrica, de furadeira, portas de prisão, sirenes e tudo mais. Com os vocais já gravados e composta a base das vinhetas, o maestro Dudu partiu então para a finalização digital e masterização do trabalho. Aí foi a vez de usar os equipamentos desenvolvidos para trabalhar junto com os computadores Macintosh. São programas de computador capazes de fazer mixagens totalmente digitais com uma precisão de milissegundos. Só para ter uma ideia, o sistema é capaz de dividir o tempo de um segundo em três mil partes. E fazer uma emenda digital numa dessas pequeníssimas partes. Uma perspectiva criada pela tecnologia que dá margem a inúmeros caminhos para quem trabalha com criação de sons. Isso é pioneirismo. A Transamérica mais uma vez sai na frente. Com investimento e ousadia, leva ao ar, via satélite para todo o país, um trabalho criativo e diferente. E mais, tudo isso feito no Brasil. Aproveite. Transamérica. 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 Transamérica.